O Skype Top É mãe a dela, tudo isso é mãe a dela Todo esse pampero que ela faz é mãe a dela É mãe a dela, tudo isso é mãe a dela Todo esse pampero que ela faz é mãe a dela Tão duro danado, chego em casa louco por ela Faz que não me vê, corre, tranca, porta, janela Sem motivo algum, parte pra cima de mim Diz que se eu quiser sair vou ter que passar por cima dela É mãe a dela, tudo isso é mãe a dela Todo esse pampero que ela faz é mãe a dela É mãe a dela, tudo isso é mãe a dela Todo esse pampero que ela faz é mãe a dela Não me lembro mais quanto foi que ganhei o beijo dela Se falou de amor ela nem quer que eu chegue perto dela Me forço a barra, entrando uma crise de show E até gritar socorro, dizendo que tô batendo nela É mãe a dela, tudo isso é mãe a dela Todo esse pampero que ela faz é mãe a dela É mãe a dela, tudo isso é mãe a dela Todo esse pampero que ela faz é mãe a dela Não me lembro mais quanto foi que ganhei o beijo dela Se falou de amor ela nem quer que eu chegue perto dela Se forço a barra, entrando uma crise de show E até gritar socorro, dizendo que tô batendo nela É mãe a dela, tudo isso é mãe a dela Todo esse pampero que ela faz é mãe a dela É mãe a dela, tudo isso é mãe a dela Todo esse pampero que ela faz é mãe a dela Eu fui num certo forró, me divertir um bocado Paguei a entrada e entrei, o baile estava animado Tinha um velho dançando com uma linda mulata A morena rebolava, o coitadinho suava De vez em quando falava Quer matar, o velho mata O baile estava gostoso, tava mesmo uma beleza Tinha um velho sentado no cantinho de uma mesa Encostou pertinho dele uma baita de uma gata E a blusa não tapava tudo o que precisava O velho triste olhava Quer matar, o velho mata Neste baile tinha um velho que agajou uma donzela Cisou que dava no coro, começou na moraela Os dois estavam apertados, igual sardinha na lata Quanto mais ela apertava, muito mais ele a juntava E o velho até gaguejava Mamã matou, o velho mata Já era de madrugada, tinha um velho sentado Boa tarde a todos vocês Alô, minha querida Ana Maria, o Selma Martins Alô, José Orlando Oliveira, meu amigo Vanda Roberto Ele disse que também Já fui bom e sou jovem Hoje não sou mais ninguém Pode matar, o velho mata Alô, Lúcia Mandrote, boa tarde Lanque São Paulo Vamos deixando o seu like Compartilhando a live, moçada Chegando agora, tá esperando o quê? Vamos atendendo o pedido Alô, meu povo Aqui só tem moda boa Vamos dançar um porrazão Tá esperando o quê? Vamos balançar que a moda é boa Alô Meu coração amanheceu Alô, Gabriel Maia, boa tarde Sentindo falta de amor Choro, 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 choro Quase que me enlouqueceu A minha boca ao acordar É isso aí, mansada Hoje Sentiu vontade de beijar Vamos colocar pra quebrar aqui, hein O meu olhar não te encontrou Choro, 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 choro Ainda não parou de chorar Mas se seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Dá um jeito e vem me ver Homem diz aonde está Eu sou um mês e seu olhar Que eu sei, não vou esquecer jamais Mas se seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Dá um jeito e vem me ver Eu tô numa de sofrer De chorar e de beber Demais Eu tô numa de sofrer De chorar e de beber Demais, parceiro Meu amigo João Coelho, boa tarde Eu tenho sofrer pra caramba Ó, tirei minha parecida também Boa tarde Se inscreva no nosso canal aí Meu cê tá gostando Obrigado, Wanda Roberto Meu coração amanheceu Sentindo saudade do céu Sentindo falta de amor Choro, 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 choro Quase que me enlouqueceu A minha boca ao acordar Sentiu vontade de beijar Tem quatro pedidos aí já O meu olhar não te encontrou Choro, 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 choro E ainda não parou de chorar Mas se seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Dá um jeito e vem me ver Ou me diz aonde está Seu sorriso e seu olhar Eu sei não vou esquecer jamais Mas se seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Dá um jeito e vem me ver Eu tô numa de sofrer E chorar e de beber Valeu, Gabriel Maia Até muita música boa Mas se seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Dá um jeito e vem me ver Ou me diz aonde está Seu sorriso e seu olhar Eu sei não vou esquecer jamais Mas se seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Dá um jeito e vem me ver Eu tô numa de sofrer E chorar e de beber E mais Aô, tia 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 Calma não, urmão Se você gostou desse vídeo aí Se inscreve em nosso canal Deixa aquele like Dá um gosto aí E até amanhã Se Deus quiser Os Caipira Você pediu o Taí Da Missola Preta As badaladas As badaladas do relógio da matriz Estão marcando nossa triste despedida Muito breve você vai casar com outro E para sempre vai sair da minha vida E no momento E no momento que você disser o sim Estarei perto pra ouvir a sua voz Em pensamento Em pensamento eu estarei revivendo Tudo que houve no passado entre nós Vamos vestir aquela calisola preta Companheira da nossa primeira vez Vai ter outro ocupando o meu lugar Mas minha sombra estará entre vocês Cada abraço que você ganhar do outro Seu lindo corpo vai sentir o meu calor E as canções apaixonadas que ouvi Algumas delas vão falar do nosso amor Serei a pedra no caminho que passar Porque jamais vai se esquecer de mim Mas não me culpe se um dia for infeliz Pois na verdade foi você que quis assim Como vestir aquela calisola preta Companheira da nossa primeira vez Vai ter outro ocupando o meu lugar Mas minha sombra estará entre vocês Valeu, Selma, querida Vai ter outro ocupando o meu lugar Mas minha sombra estará entre vocês Aô, Domingão apaixonado! E chegando agora Troca, troca! Trocando piscadinhas nosso amor nasceu Trocando recadinhos fez crescer paixão O nosso namoro já pegou o embalo Quero trocar contigo o meu coração Você me pede um beijo e eu dou logo três Você me pede um abraço e eu não largo mais A vida é mais gostosa pra viver a dois Por tantas coisas boas que o amor nos traz Troco 30 dias por apenas um mês Troco meu almoço pelo seu jantar Troco meia dúzia por apenas seis Faço qualquer negócio pra gente se amar Troco 30 dias por apenas um mês Troco meu almoço pelo seu jantar Troco meia dúzia por apenas seis Faço qualquer negócio pra gente se amar Eu troco meu abraço por um beijo seu Eu troco meu carinho pelo seu amor Eu troco meu sorriso pelo seu desejo Eu troco meu chamengo pelo seu calor Eu deito no seu corpo pra sentir carícias Você me faz carinho e me dá prazer Brincar em altas horas e trocar delícias Sentir que a ladrugada vem nos proteger Troco 30 dias por apenas um mês Troco meu almoço pelo seu jantar Troco meia dúzia por apenas seis Faço qualquer negócio pra gente se amar Troco 30 dias por apenas um mês Troco meu almoço pelo seu jantar Troco meia dúzia por apenas seis Faço qualquer negócio pra gente se amar Troco 30 dias por apenas um mês Troco meu almoço pelo seu jantar Troco meia dúzia por apenas seis Faço qualquer negócio pra gente se amar Troco 30 dias por apenas um mês Troco 30 dias por apenas um mês Troco meu almoço pelo seu jantar Troco meia dúzia por apenas seis Faço qualquer negócio pra gente se amar E vem chegando agora lá pro meu amigo João Coelho Tocantins Coelho Tocantins, chuva grossa Alô moçada Alô moçada Troco meu almoço pelo seu jantar Troco meu almoço pelo seu jantar Troco do seu jantar vou abraçar Eu nos braços dela, a chuva é grossa, não importa Meu pai está preparado, quero ver o meu benzinho Preciso entregar pra ela o meu mundo de carinho Meu pai está preparado, quero ver o meu benzinho Preciso entregar pra ela o meu mundo de carinho Três roubados! Parceiro, já que parceiro, vamos buscar lá na garupa do cavalo agora E vamos dançando, não se esqueça de deixar seu like, sua curtida aí, valeu? Hoje vai chover lá na minha horta Eu nos braços dela, chuva não importa Hoje vai chover lá na minha horta Eu nos braços dela, chuva é grossa, não importa Na garupa do meu pai, eu poderei voltar com ela Se ela não puder vir hoje, eu vou dormir na casa dela Na garupa do meu pai, eu poderei voltar com ela Se ela não puder vir hoje, eu vou dormir na casa dela Aquele abraço, moçada, e até amanhã Vem chegando agora Se eu fosse você, vai lá pro meu sogro, Geraldo Ture Participando da live com a gente, hein? Alô, dona Luzia, pra senhora também Segura aí, música bonita Os caipinhos é top É um caso sério toda vez que a gente se encontra e briga Você me irrita e me deixa louco com o seu ciúme É uma tortura por qualquer coisinha Você rola a saia Dá uma de doida e manda que eu saia Depois vem chorando, pedindo perdão Se eu fosse você, mudaria o jogo O que é que está havendo? Desse jeito o nosso amor está morrendo Não dou mais um mês pra ele se acabar Se eu fosse você, ao invés de pedras me atirava flores Você pode ter um milhão de amores Mas igual ao meu você não vai achar Eu me comprometo te fazer feliz Posso até chorar Se você parar com esse seu ciúme Vou cuido em ti Alô, Maria Moreira Barbosa, boa tarde Eu já mais conforto a inconsequência Desse amor perdido Te amo demais, mas estou decidido Sair de uma vez e nunca mais voltar Se eu fosse você, mudaria o jogo O que é que está havendo? Desse jeito o nosso amor está morrendo Não dou mais um mês pra ele se acabar Se eu fosse você, ao invés de pedras me atirava flores Você pode ter um milhão de amores Mas igual ao meu você não vai achar Se eu fosse você, mudaria o jogo O que é que está havendo? Desse jeito o nosso amor está morrendo Não dou mais um mês pra ele se acabar Se eu fosse você, mudaria o jogo Se eu fosse você, ao invés de pedras me atirava flores Você pode ter um milhão de amores Mas igual ao meu você não vai achar Vem chegando agora Se a saudade apertar Atendendo o pedido Alguém 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 Se eu sai por aí A procura de um amor Sem razão você não me deu valor E não vou me despedir Posso até querer voltar Se a saudade no meu peito machucar Minhas noites vão ser frias Sem você de cobertor E as ruas são vazias Eu nem sei pra onde vou Não vou escutar seu choro Vou sofrer nessa agonia Choro sem você de noite, amor Sofro muito mais de dia Se eu saio por aí A procura de um amor Sem razão você não me deu valor E não vou me despedir Posso até querer voltar Se a saudade no meu peito machucar Minhas noites vão ser frias Sem você de cobertor E as ruas são vazias Eu nem sei pra onde vou Eu nem sei pra onde vou Depois vai você de cobertor Sofro muito mais de dia Choro sem você de cobertor Sofro sem você de cobertor Sofro muito mais de dia Alô do Irizópolis Alô do Irizópolis Em um prédio de São Paulo Em um prédio de São Paulo Entrou um elevador Também entrou uma moça Igual um botão de flor Achando a moça tão bela O rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor A mocinha respondeu Com um gesto indelicado Para mim você não passa Que é medido conformado Você com essa viola É um caipira atrasado Não tem onde cair morto E quer ser meu namorado Só fico com gente nobre Você é um rapaz tão pobre Não namoro perrapado Ai, ai Alô, José, com a Maria Félix Bem-vinda Firme e forte, né, Índia? Alô, Irene Oliveira Boa tarde Guerreiro da Estrada Mas vou ter no carro Entendesse pra menina Ando com essa viola Pra compreir a minha sina Mas sou muito caprichoso Só tenho prédio de esquina Para mim você não passa De uma falsa grafina Onde mora não é seu Esse prédio aqui é meu Você é minha inquilina Ai, ai Me chame como quiser De caipira ou de você Esse chame eu represento O troféu dos boiadeiros Ao largo dessa viola Porque sou bom brasileiro Atrasou seu aluguel Vi receber meu dinheiro Boa tarde, Genilda, minha amiga Sacramento, Minas Gerais Chega no seu dever Sinta orgulho de ser Inquilina de violeiro Ai, ai Chegando agora Você é meu encanto Música linda Os caipira top Você diz que vai embora Meu amor O que vou fazer agora Meu senhor Não despreza quem te adora Por favor Dizem que homem não chora O meu coração chorou Eu suspiro toda hora Pra ver se a paixão melhora E ainda não melhorou Música Eu não fico sem você Nem um pouquinho Eu nasci pra te querer Meu benzinho Não saberia viver Sem seu carinho Se eu acordar e não te ver Viver na cama sozinho Eu sou capaz de morrer E desaparecer Nas asas de um passarinho Genilda, acabei de tocar Agora, agora, Genilda Mas depois eu toco novamente, tá? Só me lembrar, tá? Música Seu sorriso e seu olhar Me dá prazer O seu jeito de falar Me faz sofrer Eu nasci pra te amar Meu bem querer Eu te juro que não dá Pra sem seus beijos viver Se um dia me deixar Eu não te reconquistar Posso mandar me vencer Seu charme e seus encantos Não tem fim Por isso eu te amo tanto Amo sim Sem você Deus sabe o quanto É tão ruim Eu te quero flor do campo Pra enfeitar meu jardim Se precisar No entanto Eu arranjo Um pai de santo Mas quero você pra mim Boa tarde Antônia Alaide Boa tarde Música 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 Ei galera massa hein Vocês estão a ponto de bala hoje hein Eu gosto demais disso Tô aqui pra atender o pedido de vocês Mas agora eu quero pedir um tempinho só Porque tem 10 músicas na frente aqui Depois você vai pensar que eu não tô querendo tocar Então vamos dar uma paradinha nos pedidos agora Deixa eu tocar primeiro a metade Depois vocês pedem de novo Tá ok? Olha só Vou falar as músicas aqui em sequência hein Velha Carta vai vir agora Depois a música nova Nós Bebem Só de Safado Pediram Depois traz outra latinha Procurando treta Guerreiro da Estrada Casar Hum hum A mão do tempo Então segura aí Bem vindo Rafael Andrade Alô Ivanilda Bolsanelo Bem vinda também Segura então agora Velha Carta Hoje me veio a cabeça Carta De uma velha mala abri Eu guardava os meus segredos Dos bons tempos que vivi Encontrei uma velha carta Da mulher da mulher que mais amei Cada frase é uma saudade Que sempre carregarei Só ela Me fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Ela vive em outros braços Eu disse era hoje Boa tarde O seu corpo já tem dó Em seu dedo uma aliança Destruindo os meus planos De olhos baixos das ruas Já estou pra me acabar O Zilda Camargo Boa tarde Chegou chegando Com meus amigos na mesa Na mesa de qual O Aécio Ferreira Só ela Me fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Só ela Me fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis E essa música agora A nós bebe só de safado A nossa nova música A Osira Beatriz Estou oferecendo pra toda a família dela Netos, amigos e amigas Os Caipira Tão falando por aí Que nós bebe até cair E que achar engraçado Mas estão muito enganados Nós bebe só de safado É pra ficar encorajado Vejam só como é que é Nós bebe pra dar coragem Pra chegar nas mulheres Tem gente bebendo muito até ficar Embriagado Nós bebe só de safado Nós bebe só de safado É pra ficar encorajado Nós bebe só de safado Vejam só como é que é Nós bebe pra dar coragem Pra chegar nas mulheres Tão falando por aí Tão falando por aí Vejam só como é que é Tem gente bebendo muito até ficar embriagado É ver que só pra negar e pra ficar mais animado Mas bebe só de safado é pra ficar encorajado Vejam só como é que é Bebe pra dar coragem pra chegar nas mulheres Mas bebe pra dar coragem pra chegar nas mulheres Hoje a moçada não tá com dó do dedo não Então vou aproveitar esse dedo nervoso de vocês aí E vamos compartilhar essa live aí Vamos compartilhar Vou dar um tempinho pra vocês Compartilhem a live que a gente volta Eu vi que vocês estão com o dedinho afiado hoje, hein? E essa aqui, o João Coelho Tá mandando essa música aqui lá pro sobrinho dele Daniel, lá de Inharaguaína Beleza? Então vai lá Traz outra latinha Alô, Romildo Florencio Procurando treta daqui a pouco vai Os Caipira Top Traz outra latinha que a minha já secou Eu acho que derramou Eu acho que derramou Me mata Tá geladinha Tá geladinha Eu acho que derramou Eu acho que derramou Eu acho que derramou Traz outra latinha que a minha já secou Eu acho que derramou Eu acho que derramou Eu acho que derramou Boa tarde, Marita Rodríguez Boa tarde, Marita Rodríguez Hoje eu tô noidinho pra beber e pra beijar Traz outra latinha que a minha já secou Eu acho que derramou Eu acho que derramou Eu acho que derramou Traz outra latinha que a minha já secou Eu acho que derramou Eu acho que derramou Eu acho que derramou Traz outra latinha que a minha já secou Eu acho que derramou Eu acho que derramou Boa tarde, Marita Rodríguez Chegando agora Os Caipira Top Hoje eu vou beber cachaça Até fazer careta Que divina, mas já tá aí, Goiás Quero ver sair fumaça Porque eu ganhei na boleta Vou dar uma volta na praça De bermuda e camiseta Quero uma menina massa Pago bem e dou gorjeta Vou meter pinga na cara Vou procurar uma treta Não faço questão de cor Loira, morena ou preta Todas têm o seu valor Não exijo etiqueta Se mulher me der amor Eu durmo até nas tarjetas Sem mulher sou o terror O peito marqueta Vou meter pinga na cara Vou procurar uma treta Lá um beijão pro Zé Maia O senhor Zé Maia Eu vou procurar tumulto Voar igual borboleta Eu sou um cabra matuto Eu sou um cabra matuto Criado na picareta Quem trabalha Acolhe o fruto Quero uma menina boleta Boa tarde Hoje eu quero uma mulher Que seja de moleta Vou meter pinga na cara Vou procurar uma treta Hoje eu vou beber cachaça Até fazer careta Quero ver sair fumaça Porque eu ganhei na boleta Vou dar uma volta na praça De bermuda e camiseta Quero uma menina massa Pago bem e dou gorjeta Vou meter pinga na cara Eu vou procurar uma treta Eu vou procurar tumulto Voar igual borboleta Eu sou um cabra matuto Criado na picareta Quem trabalha Acolhe o fruto Quero uma menina boleta Hoje eu quero uma mulher Nem que seja de moleta Vou meter pinga na cara Vou procurar uma treta Os Caipira Top Feito chuva de verão Necessária mas passageira Entrou no meu coração Bagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Ai, ai, dói, dói, dói Ai, 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 ai Pode até doer mais pouco Pode até doer mais pouco Mais passar Sei que não vai Pode até doer mais pouco Mas passar Sei que não vai Ai, ai Foi embora e só ficou O molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Ai, ai, dói, dói Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai Os caipiras tocam O guerreiro da estrada Pra você que pediu Caminhão Minha paixão, minha vida Tô na boleia, na estrada Pensando em ti, minha querida Caminhão Minha paixão, minha vida Tô na boleia, na estrada Pensando em ti, minha querida Não tem chuva e não tem sol Não tem dia e não tem hora Quando subo no poçante Com as mãos firmes no volante Peço a Deus, Nossa Senhora Que ilumine todos nós Meus irmãos caminhoneiros Que por esse mundo afora Enquanto um rio o outro chora Nossos filhos, companheiros Oh, amigo caminhoneiro Caminhão Minha paixão, minha vida Tô na boleia, na estrada Obrigado, Júlio Pensando em ti, minha querida Maria Rosana Essa é a minha profissão Sou feliz, não tenho medo Tenho meu papai do céu Do meu lado, no painel Protejo os caminhoneiros Cada quilômetro rodado Por esse chão brasileiro Com seu caminhão nos braços Poeira, sua e cansaço Todos nós somos guerreiros Alô, Jairão E Bia Pino, boa tarde Essa é a minha profissão Sou feliz, não tenho medo Tenho meu papai do céu Do meu lado, no painel Protejo os caminhoneiros Cada quilômetro rodado Por esse chão brasileiro Com seu caminhão nos braços Alô, Miguel Rodrigues Milhão do Everton Rodrigues Aquele abraço Caminhão 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 Minha paixão, minha vida Tô na boleia, na estrada Pensando em ti, minha querida Gente, calma Tem muita música aí Vocês vão ouvir a música de vocês Daniela Marinho Nós não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar Isso é coisa comum Se falar em casamento Coração faz tum-tum Namora, nós namora mais casar Namora, nós namora mais casar Um, um Nós só quer namorar Empurrar com a barriga Se alguém fala de nós Pode falar, nós não liga Não penso em me amarrar Em momento algum Nós só quer namorar Mais casar Um, um Nós não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar Isso é coisa comum Se falar em casamento Coração faz tum-tum Namora, nós namora mais casar Um, um Namora, nós namora mais casar Um, um Nosso que é farrear Casamento é prisão E pra balada é dançar Faz bem pro coração Casar e depois separar É um chute no bumbum Nós só quer namorar Mais casar Um, um Nós não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar Isso é coisa comum Se falar em casamento Coração faz tum-tum Namora, nós namora mais casar Um, um Namora, nós namora mais casar Um, um Nós não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar Isso é coisa comum Se falar em casamento Coração faz tum-tum Namora, nós namora mais casar Um, um Namora, nós namora mais casar Um, um Vem chegando aí mais um pedido A mão do tempo Ô modão apaixonado, hein Na solidão do meu peito O meu coração reclama Por amar quem está distante E viver com quem não ama Eu sei que você também Da mesma sina se queixa Querendo viver comigo Mas o destino não deixa Que bom se a gente pudesse Arrancar do pensamento E sepultar a saudade Na noite do esquecimento Mas a sombra da lembrança É igual a sombra da gente Pelos caminhos da vida Ela está sempre presente Vai lembrança e não me faça Querer o amor impossível Se eu lembrar nos faz sofrer Esquecer é preferível Do que adianta querer bem Alguém que já foi embora É como amar uma estrela Que foge ao romper da aurora Arranque da nossa mente Horas distantes vividas Longas estradas que um dia Foram por nós percorridas Apague com a mão do tempo Os nossos rastros deixados Como flores que secaram No chão do nosso passado E chegando agora pra vocês Dá um pulinho aqui Os caipira top Quer fazer amor Eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui Dá um pulinho aqui Quer fazer amor Eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui Dá um pulinho aqui Aqui eu tenho tudo o que você precisa Eu tô Eu tô carente Tô sozinho Tô afim Faz tempo que eu tô querendo te amar Mas pra ir aí não dá Dá um pulinho aqui Quer fazer amor Eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui Dá um pulinho aqui Quer fazer amor Eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui Dá um pulinho aqui Sei que você também vive sem ninguém Sei que você também vive sem ninguém Então pra você Alô, Giane Lá de Brasília Beijão pra você Eu quero ter você Você também quer me ter Lá de Brasília Dá um pulinho aqui Quer fazer amor Eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui Maria Nazaré Nunes Dá um pulinho aqui Quer fazer amor Eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui Dá um pulinho aqui Sei que você também vive sem ninguém Então pra você é bem mais fácil sair Eu quero ter você Eu quero há tempos ter você Você também quer me ter Dá um pulinho aqui Quer fazer amor Eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui Careca lá de Itapapuã Distrito central Ele é braço Não posso ir aí Dá um pulinho aqui Dá um pulinho aqui Quer fazer amor Eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui Dá um pulinho aqui Quer fazer amor Eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui Boa tarde, Luzão Beita Boa tarde, querido Quer fazer amor Eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui Dá um pulinho aqui Quer fazer amor Eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui Dá um pulinho aqui Aô, mundão Chegando agora a chuva fina Atendendo o pedido Pra você que pediu Os Caipira Top Tomara que chova Uma chuva fininha Pra molhar a sua cama E você dormir na minha Tomara que chova Uma chuva fininha Pra molhar a sua cama E você dormir na minha Se chovesse essa noite Seria legal Pois assim seria Uma noite especial Se chovesse essa noite Seria legal Pois assim seria Uma noite especial D'alto Alves Valeu, meu amigo D'alto Obrigado Tomara que chova Uma chuva fininha Pra molhar a sua cama E você dormir na minha Tomara que chovesse essa noite Uma chuva fininha Pra molhar a sua cama E você dormir na minha Se São Pedro atendesse Iria lhe agradecer Nos braços dessa morena Vou até o amanhecer Se São Pedro atendesse Iria lhe agradecer Nos braços dessa morena Vou até o amanhecer Chegando também Nos amigos de todas as lives Gabriel Val Bem-vindo Tomara que chova Uma chuva fininha Pra molhar a sua cama E você dormir na minha Vamos dançar, gente Toda hora que chova Uma chuva fininha Pra molhar a sua cama E você dormir na minha Se São Pedro atendesse Iria lhe agradecer Nos braços dessa morena Vou até o amanhecer Beijão, abração pra vocês Tente Rodrigues Alô Luciana Iria lhe agradecer Nos braços dessa morena Vou até o amanhecer Tomara que chova Uma chuva fininha Pra molhar a sua cama E você dormir na minha Tomara que chova Uma chuva fininha Pra molhar a sua cama E você dormir na minha Aô garota manhosa Vem chegando você Fala você que ainda não é inscrito Em nosso canal Se inscreva Ative o sininho E participe, né parceiro? Isso aí Vamos sortear um chapéu Lá na hora que a gente chegar Aos 15 mil inscritos Alô Cidade de Brejo Santo no Ceará Aquele abraço E vamos mais de modão Apaixonado, meu parceiro Segure aí Garota manhosa Show Vou esquecer nada, parceiro Boa pra balançar também Vamos lá Não, não Não diga nunca Que não gosta mais de mim Não, não Não adianta Que eu te amo Mesmo assim Porque você mudou E durante o nosso amor Você foi tão amorosa Você já percebeu Que gosto dos lábios seus E por isso está manhosa Não vá embora Fique aqui mais um pouquinho Me dedique seus carinhos Deixa de ser caprichosa Ai morena Não fique tão convencida Florzinha da minha vida Minha garota manhosa Fique aqui mais um pouquinho Não vá embora É levante os olhos Temos, hein, parceiro Essa aqui é a lã Sucessão de cheiro de gelo Eu já tive uma gatinha manhosa na vida Aquele teu, hein? Não, não Não, não Não diga nunca Que não gosta mais de mim Não, não Não adianta Que eu te amo Mesmo assim Por que você mudou E durante o nosso amor Você foi tão amorosa Você já percebeu Que gosto dos lábios seus E por isso está manhosa Não vá embora Fique aqui mais um pouquinho Me dedique seus carinhos Deixa de ser caprichosa Ai morena Não fique tão convencida Florzinha da minha vida Minha garota manhosa E chegando agora Atendendo pedidos Para os apaixonados Daí Depois de mim Essa música linda, hein? Louhilda Rio Brilhante, Mato Grosso Alô Invalida, Monsanelo Só apareceu da rocha Boa tarde Daqui a pouquinho sai Rosca e Pira Top Sei que você vai tentar Me esquecer por aí E talvez tarde demais Você vai descobrir E Goraesda Maria Vai pra você só daí Alô, Jorvão Meira Guiar Diário da São Paulo Que grande amor não termina Na hora do adeus E seus sentimentos E seus sentimentos ainda são meus E essas lembranças não vão se apagar Sei que você vai tentar se enganar Se iludir Mas com certeza verá Mas com certeza verá que não dá pra fugir Ninguém consegue esquecer um amor grande assim Que tudo em você tem um pouco de mim São marcas que o tempo não pode apagar Depois de mim Depois de mim Ninguém vai conseguir te tocar Sem que faça você se lembrar Das loucuras que a gente viveu Depois de mim Todo amor vai virar ilusão Uma sombra da nossa paixão E de tudo que a gente viveu Sei que você vai tentar se enganar Se iludir Mas com certeza verá que não dá pra fugir Ninguém consegue esquecer um amor grande assim Que tudo em você Que tudo em você tem um pouco de mim São marcas que o tempo não pode apagar Um abração lá pro seu filhinho Seu Zé Maia Um abração Depois de mim Ninguém vai conseguir te tocar Sem que faça você se lembrar Das loucuras que a gente viveu Depois de mim Depois de mim Todo amor vai virar ilusão Uma sombra da nossa paixão E de tudo que a gente viveu Depois de mim Ninguém vai conseguir te tocar Sem que faça você se lembrar Das loucuras que a gente viveu Depois de mim Depois de mim Todo amor vai virar ilusão Uma sombra da nossa paixão E de tudo que a gente viveu 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 Alô, seu Rafael A música vai pro senhor Seu Rafael Ateça quente de miolo mole Ou de gole em gole Sofrendo por ela No coração Feito atravessado Todo remendado Com a falta dela E de bar em bar Para o que vier Eu toco Cerveja no copo Meu pranto é espuma Toque outra vez Essa moda apaixonada Pra quem perdeu Pra quem perdeu Sua amada Essa é pra beber mais uma Toque outra vez Essa moda apaixonada Pra quem perdeu Sua amada Essa é pra beber mais uma Eu bebo e choro Tudo por ela Estou sofrendo Morrendo por causa dela Eu bebo e choro Quem me consola É essa moda Pinga boa e viola Cabeça quente Cabeça quente de miolo mole Ou de gole em gole Sofrendo por ela No coração Feito atravessado Todo remendado Com a falta dela E de bar em bar O que vier Eu toco Cerveja no copo Meu pranto é espuma Toque outra vez Essa moda apaixonada Pra quem perdeu Sua amada Essa é pra beber mais uma Toque outra vez Essa moda apaixonada Pra quem perdeu Sua amada Essa é pra beber mais uma Eu bebo e choro Tudo por ela Estou sofrendo Morrendo por causa dela Eu bebo e choro Quem me consola Essa moda pinga boa e viola Eu bebo e choro Tudo por ela Estou sofrendo Morrendo por causa dela Eu bebo e choro Eu bebo e choro Quem me consola Essa moda pinga boa e viola Essa moda pinga boa e viola Essa moda pinga boa e viola Chegando mulher madura Aô tá cheio hein Aô moçada Mulher madura é bom demais Os caimira top Mulher madura é bom demais Experiência tem de sobra Ela faz tudo com carinho Ela me trata com jeitinho A gente gama se apaixona Mulher madura é bom demais Experiência tem de sobra Ela faz tudo com carinho Ela me trata com jeitinho A gente gama se apaixona Tem quem prefere uma novinha A fruta é verdinha e todo mundo quer provar O que te falta experiência E sua madura tem pra ensinar Antes do caldeirão ferver O leite a nova quer tirar Madura tem sabedoria Deixa da rapinha Ferve devagar Madura tem sabedoria Deixa da rapinha Ferve devagar Mulher madura Mulher madura é bom demais Experiência tem de sobra Ela faz tudo com carinho Ela me trata com jeitinho A gente gama se apaixona Aô trem bom né parceiro Rapaz o nome já diz tudo né Mulher madura Mulher madura é bom demais Experiência tem de sobra Ela faz tudo com carinho Ela me trata com jeitinho A gente gama se apaixona Tem quem prefere uma novinha A fruta é verdinha e todo mundo quer provar O que te falta experiência E sua madura tem pra ensinar Antes do caldeirão ferver O leite a nova quer tirar Madura tem sabedoria Deixa da rapinha Deixa da rapinha Ferve devagar Madura tem sabedoria Deixa da rapinha Ferve devagar Mulher madura é bom demais Experiência tem de sobra Ela faz tudo com carinho Ela me trata com jeitinho A gente gama e se apaixona Mulher madura é bom demais Experiência tem de sobra Ela faz tudo com carinho Ela me trata com jeitinho A gente gama e se apaixona Ela faz tudo com carinho Ela me trata com jeitinho A gente gama e se apaixona Ela faz tudo com carinho Ela me trata com jeitinho A gente gama e se apaixona Se o telefone tocar, não precisa perguntar Sou eu bem O homem que você sonha, que te ama sem vergonha Sou eu bem Que te enche de prazer e faz amor com você Sou eu bem O amor da sua vida, que te chama de querida Sou eu bem Quem te deixa peito louco quando te beijar na boca Sou eu bem Quem rola na sua cama, que te abraça, que te ama Sou eu bem Quem te leva pra jantar, depois vai te namorar Sou eu bem O amor da sua vida, que te chama de querida Sou eu bem 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 Quem te deixa feito louca Quando beija a sua boca Sou eu bem Quem rola na sua cama Quem te abraça, quem te ama Sou eu bem Quem te leva pra jantar Depois vai te namorar Sou eu bem O amor da sua vida Quem te chama de querida Sou eu bem 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 Os caipira top Dois corações separados Dói, dói, dói Dois corações machucados Dói, dói, dói Um amor desencontrado Dói, dói, dói Coração desarrumado Bate no peito pesado Dói, dói, dói Depois que ela foi embora Minha vida mudou tanto Saudade entra sem bater Se mistura com o meu pranto Aixão é veneno lento Pouco a pouco não destrói Chega sem marcar a hora Cutucando o peito e espora Dói, dói, dói Aô, moçada Dois corações separados Vai batendo nesse peito machucado Dois corações separados Dói, dói, dói Dois corações machucados Dói, dói, dói Um amor desencontrado Dói, dói, dói Coração desarrumado Bate no peito pesado Dói, dói, dói Perder quem a gente ama É um mal que não tem cura É coice de touro bravo Não tem peão que segura A saudade é um bichinho E goi, goi, dói Entra no peito da gente Deixa o coração doente Dói, dói, dói Dois corações separados Dói, dói, dói Dois corações machucados Dói, dói, dói Um amor desencontrado Dói, dói, dói Coração desarrumado Bate no peito pesado Dói, dói, dói Alô, Valmi Silva Lá de Feira de Santana Na área também, meu xará Amor eterno pra você Los Caimira top Alô, Romilton Florencio Banda Morena Daqui a pouquinho vai Somos um do outro E assim sempre será Nosso amor eterno Como o céu e o mar Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Noite e lua Como brilha o sol No azul sem fim Como o farol Como o farol Na escuridão surgir Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Alô, apareceu da rocha Tentei tocar a gorinha Mulher madura Mais tarde Eu toco novamente Só me lembrar Voarei no céu Como um beijador Como um beijador Escreverei no ar Escreverei no ar Frase de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Essa música vai lá pra Tamara Andrei Alô, Toninho Chegando na área Fada casada Fada casada chegando aí A outra Os caipira top Ela é bonita e parece uma frada Mas é casada e vive com o marido Eu olhei pra ela e me apaixonei E agora entrei no beco sem saída Pensando nela eu bebo cerveja Já quebrei o taco e derrubei a mesa Por causa dela até já dei pancada Essa linda casada mudou minha vida Eu não me importo se ela é casada Entrei nesse jogo e não largo por nada Meu coração já pertence a ela Minha vida sem ela está desarrumada Eu não me importo se ela é casada Entrei nesse jogo e não largo por nada Meu coração já pertence a ela Minha vida sem ela está desarrumada Por causa dela já sofri a peça, mas é com ela que eu vivo sonhando Nem eu acredito, mas estou perdendo, por essa paixão estou me acabando Por ela eu sofro e choro sentido, por santo de fé estou sempre florando Mas eu não desisto nem que leve a breca, por essa boneca estou me embriagando Eu não me importo se ela é casada, entrei nesse jogo e não largo por nada Meu coração já pertence a ela, minha vida sem ela está desarrumada Eu não me importo se ela é casada, entrei nesse jogo e não largo por nada Meu coração já pertence a ela, minha vida sem ela está desarrumada Por causa dela já sofri a peça, mas é com ela que eu vivo sonhando Nem eu acredito, mas estou perdendo, por essa paixão estou me acabando Por ela eu sofro e choro sentido, por santo de fé estou sempre florando Mas eu não desisto nem que leve a breca, por essa boneca estou me embriagando Eu não me importo se ela é casada, entrei nesse jogo e não largo por nada Meu coração já pertence a ela, minha vida sem ela está desarrumada Eu não me importo se ela é casada, entrei nesse jogo e não largo por nada Meu coração já pertence a ela, minha vida sem ela está desarrumada Chegando agora, Caso Complicado, composição do nosso amigo Adão Oliveira presente com a gente aí no chat, hein? Não vem me procurar, não tente me ligar, eu não vou te atender Esse caso enrolado, tá ficando complicado, tá difícil resolver Quando está junto comigo, parece até castigo, é só briga e confusão Mas quando está sozinha, fala que tá com saudade, está morrendo de paixão Mas quando está sozinha, fala que tá com saudade, está morrendo de paixão Eita, caso complicado, tá virando solidão É doença no meu peito, nenhum doutor vai dar jeito de curar meu coração Eita, caso complicado, tá virando solidão É doença no meu peito, nenhum doutor vai dar jeito de curar essa paixão Não vem me procurar, não tente me ligar, eu não vou te atender Esse caso enrolado, tá ficando complicado, tá difícil resolver Quando está junto comigo, parece até castigo, é só briga e confusão Mas quando está sozinha, fala que tá com saudade, está morrendo de paixão Mas quando está sozinha, fala que tá com saudade, está morrendo de paixão Eita, caso complicado, tá virando solidão É doença no meu peito, nenhum doutor vai dar jeito de curar meu coração Eita, caso complicado, tá virando solidão É doença no meu peito, nenhum doutor vai dar jeito de curar essa paixão Eita, caso complicado, tá virando solidão É doença no meu peito, nenhum doutor vai dar jeito de curar meu coração Eita, caso complicado, tá virando solidão É doença no meu peito, nem o doutor vai dar jeito de curar meu coração É doença no meu peito, nem o doutor vai dar jeito de curar essa paixão Chegando agora pra você que pediu Roubando a Morena Os Caipira Top Distante dela eu estou sofrendo, distante dela eu não tenho paz Outras mulheres estão me querendo, mais tarde outra eu não sou capaz Nossos parentes não querem nosso amor, é um dilema pois amamos demais Outros carinhos não me interessam, amor de outra não me satisfaz Arruma a mala, meu bem, tenha coragem Nós dois juntinhos, seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém impeça a nossa viagem Você viaja no porta-mala no Chevrolet O porta-mala do carrão é confortável Grande conforto oferece ao meu amor Muito macio e tem ar-condicionado Pra distrair o lindo televisor Ou toca a fita com o sol apaixonado Tem tudo isso além dos beijos que eu dou Lá bem distante vamos ficar sossegados E acabaremos com a nossa dor Arruma a mala, meu bem, tenha coragem Nós dois juntinhos, seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém impeça a nossa viagem Você viaja no porta-mala no Chevrolet Arruma a mala, meu bem, tenha coragem Nós dois juntinhos, seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém impeça a nossa viagem Você viaja no porta-mala no Chevrolet Chegando agora pra minha amiga índia Tô enfeitiçado Tá mandando lá pro Carlos Tô enfeitiçado 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 Tô apaixonado Alucinado Nessa mulher Foi um pai de santo Ele me falou Pegue minha mão Pra ver quem mandou Todo arrepiado Ele me disse Sentava ao chão Isso é feitiço de amor Tem jeito não Tô enfeitiçado Tô enfeitiçado Tô enfeitiçado Tô enfeitiçado Eu tô alarrando Da cabeça até os pés Tô enfeitiçado Tô enfeitiçado Tô enfeitiçado Tô apaixonado Alucinado Nessa mulher Ela é bonita Ou nunca sedução É coisa mandada Ou pro meu coração Vai de santo Disse tá Como você quer Vai morrer de amor Nos braços Dessa mulher Tô enfeitiçado Tô Tô enfeitiçado Eu tô alarrando Da cabeça até os pés Tô enfeitiçado Tô Tô enfeitiçado Tô apaixonado Alucinado Nessa mulher Ela é minha vida Oh Sou sua paixão Deslizei meu corpo Oh Me deixa doidão Sou feliz com ela Oh Combo desse amor Tô enfeitiçado Tô 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 Enfeitiçado Eu tô Alarrado Da cabeça Até os pés Tô Enfeitiçado Tô Tô Enfeitiçado Tô Apaixonado Alucinado Nessa mulher Tô Enfeitiçado Tô Tô Enfeitiçado Eu tô Amarrado Da cabeça Até os pés Tô Enfeitiçado Tô Tô Enfeitiçado Tô Apaixonado Alucinado Nessa mulher Você pediu E eu toco pra vocês Canarinho Prisioneiro Aô Modão Os Caipira Top Sou Aquele Canarinho Que Cantou Em seu terreiro Em frente à sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola E me fizeram prisioneiro Me levaram Me levaram pra cidade Me trocaram por um dinheiro Já toquei ela agorinha, tá? Depois eu atoco ela Segura aí, seu Leonardo Lá da fazenda da Larch Santana Lusiana, Goiás No porão daquele prédio Era onde eu morava Me soltavam pra cantar Mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso Muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa gaiola Pro meu sertão eu voltava Um dia de tardezinha Veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza E comoveu seu coração Abriu a porta da grade Me tirando da prisão Vai-se embora, Canarinho Vai cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta Desde as altas madrugadas Anunciando entardecer Vem o romper da alvorada Sobrevoando a floresta E alegrando a minha amada Bem feliz por ter voltado Pra minha velha morada Chegando agora Balão de seda Fui chamar tem uma festa Na fazenda, na tipeira Festeiro muito cortês Me recebeu na porteira Ele me cumprimentou Me levou lá pro salão O povo me aplaudiu Ai ai Cantando essa canção Peneirar Peneirou... 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 Balão de seda Foi cair dentro do mar Eu comecei a cantar, o baile ficou animado Deram chá quente pros velhos e amendoim torrado Pra tocar chote e recheira, eles pediam pra mim Dançando eles cantavam, ai, ai, aquela canção assim Peneirou o balão, peneirou no ar, peneirou o balão de seda Foi cair dentro do mar O dia foi ganhando, despedi pra ir embora Uma morena bonita me disse não vai agora Meu coração deu um balanço quando aproximou de mim Eu nos braços da morena, ai, ai, sai cantando assim Peneirou o balão, peneirou no ar, peneirou o balão de seda Fui cair dentro do mar A morena me falou, vou com você até a porteira Adeus morena bonita, deus fazenda mantiveira Dei um beijo na morena pra não esquecer de mim E até na curva da estrada, ai, ai, eu fui cantando assim Peneirou o balão, peneirou no ar Peneirou o balão de seda Foi cair dentro do mar Peneirou o balão, peneirou no ar Peneirou o balão de seda Foi cair dentro do mar Maria José, eu já vi, Maria José Chegando a sua música agora, Maria José, é só esperar Brinco de Ouro Fala parceiro Essa aqui vai pra galera que pediu Morena do Brinco É o Brinco de Ouro Morena, seu brinco caiu Deixe que eu apanho pra você Morena, você é de prata bem pura Morena, você é uma linda figura Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica num galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica num galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Você consegue, você é mais alto que eu Sou igual um macaquinho, rapaz Vamos legal, moçada, que essa boca é pra cima Os caipira top, caros magno que vão ir Se o dia do galho cair No chão não irá desmaiar Se o dia do galho cair No chão não irá desmaiar Cai em meus braços, morena Só para me consolar Cai em meus braços, morena Só para me consolar Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica num galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica num galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Você já tá pegando a morena já, rapaz? Rapaz Já tá querendo ver Rapaz Não deu não, tá longe? Falou, moçada Curta a nossa página aí Compartilhe Os comentários também são muito interessantes aí Nosso canal do Youtube Se inscreva aí Aquele abraço E até amanhã Aô, modão Jornado demais Quatro Tiro de mulher Isso é bom demais Se inscreva aí Tô gostando da morena Tô amando a ilhoria Tô gamando na mulata Tô querendo a escurinha Eu sou um homem direito Pode crer que sou perfeito Ainda vou dar o jeito Tô as quatro Ser só minha A morena e a loiria A mulata e a escurinha É a paixão da vida É a paixão da minha Sexta e sábado é com a loiria Quarta e quinta é com a loiria E o domingo é com a mulata Segunda e terça é pra escurinha A morena e a loiria A mulata e a escurinha A paixão da vida É a paixão da vida Por mim são amadas Nenhuma fica zangada E eu falo pra moçada Ser direito não faz mal A morena e a loirinha A mulata e a escurinha A paixão da vida minha Meu saco de extinção Galera, aquele abraço E até amanhã E essa música foi lá pro Arlindo Agora vem chegando Se a saudade apertar Pra Genilda Alô minha amiga Genilda Se eu saio por aí A procura de um amor Sem razão você não me deu valor E não vou me despedir Posso até querer voltar Se a saudade o meu peito machucar Minhas noites vão ser frias Sem você de cobertor E as ruas são vazias Eu nem sei pra onde vou Não vou escutar seu choro Vou sofrer nessa agonia Choro sem você de noite, amor Sofro muito, mas diria Se eu saio por aí A procura de um amor Sem razão você não me deu valor E não vou me despedir E não vou me despedir Posso até querer voltar Se a saudade no meu peito Se a saudade no meu peito machucar Minhas noites vão ser frias Sem você de cobertor E as ruas são vazias E as ruas são vazias Eu nem sei pra onde vou Não vou me despedir Não vou escutar seu choro Vou sofrer nessa agonia Choro sem você de noite, amor Choro sem você de noite, amor Sofro muito, mas diria Minhas noites vão ser frias Sem você de cobertor E as ruas são vazias E as ruas são vazias Eu nem sei pra onde vou Não vou escutar seu choro Vou sofrer nessa agonia Choro sem você de noite, amor Sofro muito, mas diria Choro sem você de noite, amor Sofro muito, mas diria Chegando agora sucesso novo Dos Caipira Top Na boca do litrão Os Caipira Top Beber cachaça e tropeçar Cair no chão e levantar Beber cachaça e tropeçar Cair no chão e levantar É na boca da garrafa Que eu vou me afogar É na boca da garrafa Que eu vou me afogar Eu troquei minha mulher Pela pinga e a cerveja E agora estou aqui Sozinho nessa peleja Coitadinha foi embora E eu nem sei pra onde foi Com certeza agora estou aqui Berrando que nem foi Beber cachaça e tropeçar Cair no chão e levantar Beber cachaça e tropeçar Cair no chão e levantar É na boca da garrafa Que eu vou me afogar É na boca da garrafa Que eu vou me afogar Eu arrumei pra cabeça Uma grande confusão E agora estou sofrendo Com essa situação Preciso sair urgente Dessa tal de depressão Por isso sabemos agora É na boca do litrão Beber cachaça e tropeçar Cair no chão e levantar Beber cachaça e tropeçar Cair no chão e levantar É na boca da garrafa Que eu vou me afogar É na boca da garrafa Que eu vou me afogar Eu faço nesse momento Uma pena do leito Eu faço nesse momento Uma pena do leito Deixa esse seu amante Volta aqui com seu marido Você sabe muito bem Onde vai me encontrar No mesmo lugar que sempre É na boca do litrão e levantar É na boca da garrafa Que eu vou me afogar É na boca da garrafa Que eu vou me afogar Beber cachaça e tropeçar Cair no chão e levantar A Nilva Costa Manda essa música aí Fada casada oferece para o papai dela Leonardo Lá na fazenda Laje de Santana E Luziana Luziana Goiás Vai lá seu Leonardo Segura aí Essa música achou nada demais Fada casada Ela é bonita e parece uma fada Mas é casada e vive com o marido Eu olhei pra ela E me apaixonei E agora entrei no beco sem saída Pensando nela Eu bebo cerveja Já quebrei o taco E derrubo a minha mesa Por causa dela Deixada em cancada Essa linda casada Mudou minha vida Eu não me importo Se ela é casada Entrei nesse jogo E não largo por nada Meu coração já pertence a ela Minha vida sem ela Está desarrumada Eu não me importo Se ela é casada Entrei nesse jogo E não largo por nada Meu coração já pertence a ela Minha vida sem ela Está desarrumada Por causa dela Já sofri a peça Mas é com ela Que eu vivo sonhando Nem eu acredito Mas estou perdendo Por essa paixão Estou me acabando Por ela eu sofro E choro sentido Por santo de fé Estou sempre florando Mas eu não desisto Nem que leve a breca Por essa boneca Estou me embriagando Eu não me importo Se ela é casada Entrei nesse jogo E não largo por nada Meu coração já pertence a ela Minha vida sem ela Está desarrumada Eu não me importo Se ela é casada Entrei nesse jogo E não largo por nada Meu coração já pertence a ela Minha vida sem ela Está desarrumada Por causa dela Já sofri a peça Mas é com ela Que eu vivo sonhando Nem eu acredito Mas estou perdendo Por essa paixão Estou me acabando Por ela eu sofro E choro sentido Por santo de fé Estou sempre florando Mas eu não desisto Nem que leve a breca Por essa boneca Estou me embriagando Eu não me importo Se ela é casada Entrei nesse jogo E não largo por nada Meu coração já pertence a ela Minha vida sem ela Está desarrumada Eu não me importo Se ela é casada Entrei nesse jogo E não largo por nada Meu coração já pertence a ela Minha vida sem ela Está desarrumada E pra você que pediu Tá chegando novamente aí Troca, troca Trocando piscadinhas Nosso amor nasceu Trocando recadinhos Que esquecer paixão O nosso namoro Já pegou o embalo Quero trocar contigo O meu coração Você me pede um beijo E eu dou logo três Você me pede um abraço E eu não largo mais A vida é mais gostosa Pra viver a dois Por tantas coisas boas Que o amor nos traz Troco trinta dias Por apenas um mês Troco meu almoço Pelo seu jantar Troco meia dúzia Por apenas seis Faço qualquer negócio Pra gente se amar Troco trinta dias Por apenas um mês Troco meu almoço Pelo seu jantar Troco meia dúzia Por apenas seis Faço qualquer negócio Pra gente se amar Eu troco meu abraço Por um beijo seu Eu troco meu carinho Pelo seu amor Eu troco meu sorriso Pelo seu desejo Eu troco meu chamengo Pelo seu calor Eu deito no seu corpo Pra sentir carícias Você me faz carinho E me dá prazer Brincar em altas horas E trocar delícias Sentir que a ladrugada Vem nos proteger Troco trinta dias Por apenas um mês Troco meu almoço Pelo seu jantar Troco meia dúzia Por apenas seis Faço qualquer negócio Pra gente se amar Troco trinta dias Por apenas um mês Troco meu almoço Pelo seu jantar Troco meia dúzia Por apenas seis Faço qualquer negócio Pra gente se amar Troco trinta dias Por apenas um mês Troco meu almoço Pelo seu jantar Troco meia dúzia Por apenas seis Faço qualquer negócio Pra gente se amar Troco trinta dias Por apenas um mês Troco meu almoço pelo seu jantar Troco meia dúzia por apenas seis Faço qualquer negócio pra gente se amar Alô, Andréia Ek, boa tarde João Pedro, um abração pra você, João Pedro Ele é apaixonado por sanfona Bem-vindos Chegando Patricinha Viu? E a gente toca Os Caipira Top Sabe essa menina, toda Patricinha Que chega na festa, toda se achando Tá cheia de onda, só vive na pancha Mas se o tempo fecha, cadeiro desmancha Bira um tom de desespero Chama sua amiga, corre pro banheiro Começa a chorar, mas a gente já foi Cadê aquela menina? Que parecia um tom de desespero Chegando Patricinha Chegando Patricinha Chegando Patricinha Nada que restou pra quem tava no isque Pinga não tá enjeitando Bebeu até querosene Continua se achando Sabe essa menina, toda Patricinha Chegando Patricinha Que chega na festa, toda se achando O povão misturou O povão misturou E da Patricinha Nada que restou pra quem tava no isque Pinga não tá enjeitando Bebeu até querosene Continua se achando Já é fim de festa O povo misturou E da patricinha Nada que restou Pra quem dava luz Pinga não tá injetando Bebeu até querosene E continua se achando Sabe essa menina Toda patricinha Que chega na festa Toda se achando Tá cheia de onda Só vive na prancha Mas se o tempo fecha Cabelo desmancha Viu com o banheiro Bate o desespero Chama sua amiga Corre pro banheiro Começa a chorar Mas quem já foi? Cadê aquela menina Que parecia grafim Nem sofre como pós-arroz Oh parceiro Vamos de modo abanchonado Me mata de uma vez Música pra tomar todos E lembrar da mulher amada Oh Segura mais um aí Vamos lá Me mata de uma vez Eu prefiro assim Mas não me mate aos poucos Que o dia ando de mim Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me entorture Por favor Eu não mereço Me mata de uma vez Rasgue o meu peito E arranque o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ver Um lugar que era meu Outro homem com você E mata de uma vez Meu amor Nesse instante Eu te amo E não suporto Te ver com outro amante E mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que mais dói nesse mundo É a tortura de amor Me mata de uma vez Rasgue o meu peito E arranque o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ver Um lugar que era meu Outro homem com você Me mata de uma vez Meu amor Nesse instante Eu te amo E não suporto Te ver com outro amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que mais dói nesse mundo É a tortura de amor Não é fácil não Você gostou da música? Se inscreve em nosso canal aí Tem vídeos aí toda semana E aos montes, né parceiro? Aquele abraço nosso E valeu Até Até amanhã, moçada Tchau Meu coração Tá no morto avião Não recebe mais mensagem Não recebe mais mensagem Não entende ligação Meu coração Tá no morto avião Não se apaixona mais Só quer farra e curtição Você abusou Me usou Me jogou fora Me trocou por outro alguém Vendo as malas e foi embora Quebrou a cara Quebrou a cara Tá pedido pra voltar Tô no morto avião E o coração Não quer te amar Meu coração Tá no morto avião Não recebe mais mensagem Não entende ligação Meu coração Tá no morto avião Não se apaixona mais Só quer farra e curtição Eu já me acostumei Com essa vitra de solteiro Pareço um galoinho Sou o dono do terreiro Foi você que me traiu Agora tem que aguentar Vai pra ponte que caiu Meu coração Não quer te amar Meu coração Tá no morto avião Não recebe mais mensagem Não entende ligação Meu coração Tá no morto avião Não se apaixona mais Só quer farra e curtição Eu já me acostumei Com essa vitra de solteiro Pareço um galoinho Sou o dono do terreiro Foi você que me traiu Agora tem que aguentar Vai pra ponte que caiu Meu coração Não quer te amar Meu coração Tá no morto avião Não recebe mais mensagem Não entende ligação Meu coração Tá no morto avião Não se apaixona mais Só quer farra e curtição Meu coração Tá no morto avião Não recebe mais mensagem Não entende ligação Meu coração Tá no morto avião Não se apaixona mais Só quer farra e curtição Alô, Bueno, boa tarde, bem-vindo Chegando agora distante Pra você que pediu Os Caipira Top Não esqueço Nem adianta procurar te esquecer Você marcou demais a minha vida Te amo tanto e tenho medo de morrer E o meu destino peregrino e sem quarenta Vai permitir que eu muda sem te ver Mande notícia, amor Tem dó de mim Quero saber como você está passando Talvez assim, meu bem Talvez assim, meu bem Eu me conformo Já não suporto viver a vida chorando Me comunique, amor Se está feliz A cruel sorte acabou nos separando Não temos culpa O nosso destino quis Morro de amor Mas morrer em te amando Quero saber, meu bem Onde se encontra Ainda existo, preço que não se esqueça O que passou, passou Não leva em conta A sua imagem não sai da minha cabeça Quero que saibas também da minha vida São coisas tristes que acontecem comigo Quero esquecer-te, mas meu coração insiste Que pelo menos devo mover seu amigo Essa aqui vai lá pra Cida Bicalho Lá de Peruíbe, litoral de São Paulo Coração apaixonado Bate forte em meu peito Sempre fui abandonado Sempre fui abandonado Hoje ama desse jeito Penso até que estou sonhando Ganhei que amo de verdade Realmente estou amando Realmente estou amando Sinceramente gozando A maior felicidade Eu estou indo ao encontro dela Ficar com ela é o que eu sempre quis Minha cabeça só pensa nela Somente ela sabe me fazer feliz Coração apaixonado Bate forte em meu peito Bate forte em meu peito Sempre fui abandonado Hoje ama desse jeito Penso até que estou sonhando Ganhei de amor de verdade Realmente estou sonhando Realmente estou amando Realmente estou amando Sinceramente gozando A maior felicidade Eu estou indo ao encontro dela Ficar com ela é o que eu sempre quis Minha cabeça só pensa nela Somente ela sabe me fazer feliz Eu estou indo ao encontro dela Ficar com ela é o que eu sempre quis Minha cabeça só pensa nela Somente ela sabe me fazer feliz Alô Laudelina Chega na sua música agora Amor Distante Vamos ouvir uma Soares Daqui a pouquinho sai Se eu fosse um pastarinho Queria voar no espaço Queria voar no espaço E pousar devagarinho Na voltinha dos seus braços Queria ganhar seus carinhos Pra aliviar a dor que faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Oh meus amigos Quem tem um amor distante Sabe do que eu estou falando Do partiu e me deixou Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não existe Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora O encontro com você É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca em esclarece E pra você que pediu chuva fina Tocando novamente pra você Segura Segura Os caipira top Tomara que chova Uma chuva fininha Pra molha sua cama E você dormir na minha Tomara que chova Uma chuva fininha Pra molha sua cama E você dormir na minha Se chovesse Se chovesse essa noite Seria legal Pois assim seria Uma noite especial Se chovesse essa noite Seria legal Pois assim seria Uma noite especial Uma noite especial Tomara que chova Uma chuva fininha Pra molha sua cama E você dormir na minha Tomara que chovesse Tomara que chovesse Uma chuva fininha Pra molha sua cama E você dormir na minha Se São Pedro atendesse Iria lhe agradecer Nos braços dessa morena Vou até o amanhecer Se São Pedro atendesse Iria lhe agradecer Nos braços dessa morena Vou até o amanhecer Tomara que chovesse Uma chuva fininha Uma chuva fininha Iria lhe agradecer Iria lhe agradecer Nos braços dessa morena Vou até o amanhecer Tomara que chovesse Uma chuva fininha Pra molha sua cama E você dormir na minha Tomara que chovesse Uma chuva fininha Uma chuva fininha Pra molhar sua cama E você dormir na minha Chegando pra você agora Casal em crise Tomara que chovesse Tomara que chovesse Uma chuva fininha E você dormir na minha Tomara que chovesse Você diz Você diz que não suporta Essa mudança Que perdeu a esperança Que entre nós Tá tudo errado Você diz que meu amor Não paga o preço É verdade Eu reconheço Mas não vou admitir Pois o homem Pois o homem Não assume Os seus deslizes Somos um casal Em crises Não adianta Mais fingir É Tão complicado Nosso relacionamento É feito folha Que espalha Com o vento Qualquer bobagem É motivo Pra brigar É Com o tempo A paixão Virou do avesso E a confiança Se perdeu Em meus tropeços É o fim de tudo Está escrito Em seu olhar Você diz que meu amor Não paga o preço É verdade Eu reconheço Eu reconheço Mas não vou admitir Pois o homem Não assume Os seus deslizes Somos um casal Em crises Não adianta Mais fingir É É Tão complicado Nosso relacionamento É feito folha Que espalha Com o vento Qualquer bobagem É motivo Pra brigar É Com o tempo Com o tempo A paixão Virou do avesso E a confiança Se perdeu Em meus tropeços É o fim de tudo Está escrito Em seu olhar Em seu olhar Chegando agora Chegando agora A música que vai ser lançada Semana que vem Então vocês fiquem De olho aberto aí Casal em crise Foi essa E agora vem A bebida não cura Aô Tchê 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 Os Caipira Top Quem vai embora É que não tá nem aí Quem fica chora E só tem mágoa Pra curtir O lado fraco É quem ficou Na solidão A dor invade Pouco a pouco O coração Não tem mais jeito Não tem saída E a gente implora Por socorro Na bebida A bebida Não cura Mas a gente toma A distância é dura Quando a gente ama A saudade é danada É uma faca afiada Pronta pra cortar A bebida Não cura Mas a gente toma A distância é dura Quando a gente ama Quem jogia Esquece Quem apanha Padece Sofre por amar Quem vai embora É que não tá nem aí Quem fica chora E só tem mágoa Pra curtir O lado fraco É quem ficou Na solidão A dor invade Pouco a pouco O coração Não tem mais jeito Não tem saída E a gente implora Por socorro Na bebida A bebida Não cura Mas a gente toma A distância é dura Quando a gente ama A saudade A saudade é danada É uma faca afiada É um baralho Para cortar A bebida A bebida A bebida não cura Mas a gente toma A distância é dura Quando a gente ama A bebida não cura A gente toma A distância é dura Quando a gente ama Quem judia esquece Quem apanha Quem apanha padece Sofre por amar Em chegando Vem chegando pra Genilda Bandida E pra você também Que pediu Os Caipira Top Você foi bandida Deixou minha vida Na escuridão Deixou a saudade Levo a felicidade Me deixando assim Perdido nessa madrugada Sem ter onde ir Com o som ligado Sem nenhum destino O que será de mim? Amor eu dei a minha vida Toda pra você Em troca me deu Desilusão e dor Bandida Te amei, amei de mim Foi meu castigo Você não me amou Você só me usou Bandida Siga o seu caminho Se esqueceu de mim Se esqueceu de mim Lembrarei de você Mas eu vou te esquecer Bandida Eu vivo nessa madrugada Sem ter onde ir Com o som ligado Com o som ligado Sem nenhum destino O que será de mim? Amor eu dei a minha vida Toda pra você Em troca me deu Com desilusão e dor Bandida Te amei, amei de mim Foi meu castigo Você não me amou, você só me usou Bandida Siga o seu caminho Se esqueceu de mim Lembrarei de você, mas eu vou te esquecer Bandida Lembrarei de você, mas eu vou te esquecer Bandida Mais um sucesso chegando Calcinha Amarela Os caipira top Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou na casa dela Eu vou, eu vou, eu vou, vou namorar com ela Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou na casa dela Eu vou, eu vou, eu vou fazer amor com ela Menina da saia branca, da calcinha amarela Com ela você é linda, muito mais você sem ela Menina da saia branca, da calcinha amarela Com ela você é linda, muito mais você sem ela Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou na casa dela Eu vou, eu vou, eu vou namorar com ela Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou na casa dela Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Ela vai à praia com uma calcinha amarela Todo mundo se levanta só pra ver o bumbum dela Quando ela vai à praia com uma calcinha amarela Todo mundo se levanta só pra ver o bumbum dela Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou na casa dela Eu vou, eu vou, eu vou, vou namorar com ela Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou na casa dela Eu vou, eu vou, eu vou fazer amor com ela Olha que eu vou, hein? Quando ela está deitada com seu corpo bronzeando Com uma calcinha amarela todo mundo passa olhando Quando ela está deitada com seu corpo bronzeando Com uma calcinha amarela todo mundo passa olhando Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou na casa dela Eu vou, eu vou, eu vou, vou namorar com ela Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou na casa dela Eu vou, eu vou, eu vou fazer amor com ela Alô, meu amigo, Lese Almar Estrela Alô, tchê, 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 tchê Chegando agora a velha carta pra você que pediu velha carta Hoje me veio a cabeça De uma velha mala abrir Eu guardava os meus segredos Depois dessa vem chegando sofrendo calado Com os tempos que vivi Já volto com vocês Encontrei uma velha carta Da mulher que mais amei Cada frase é uma saudade Que sempre carregarei Só ela Me fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Ela vive em outros braços O seu corpo já tem dó Em seu dedo uma aliança Destruindo os meus planos De olhos baixos das ruas Já estou pra me acabar Desfaço minha tristeza Com meus amigos na mesa Na mesa de qualquer bar Só ela Ela me fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Só ela Me fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis A mulher que eu mais quis Vivo sofrendo calado, a dor dá ingratidão Por amar quem não me ama, padece meu coração Ai meu bem, meu amor Quem tem amor tem, quem não tem não tem Quem tem amor sofre, ai ai, quem não tem sofre também Já amei e fui amado, hoje eu vivo sem ninguém Vivo no mundo sofrendo com saudades do meu bem Ai meu bem, meu amor Quem tem amor tem, quem não tem não tem Quem tem amor sofre, ai ai, quem não tem sofre também Quem vive sem ter amor sofre por desilusão Quem recebe o desprezo sofre a dor da paixão Ai meu bem Meu bem, meu amor Quem tem amor tem, quem não tem não tem Quem tem amor sofre, ai ai, quem não tem sofre também Quem tem amor sofre por desilusão Quem vive sem ter amor sofre por desilusão Quem recebe o desprezo sofre a dor da paixão Ai meu bem, meu bem, meu amor Ai meu bem, meu amor Quem tem amor tem, quem não tem não tem Quem tem amor sofre, ai ai, quem não tem sofre também Os caipiras topi Baixou a temperatura depois que você partiu Volta logo criatura que estou morrendo de frio Cobertor não me aquece, me enrola até no colchão Enquanto hoje amanhece tô encolhido igual um cão Tô de sozinho é fria, é verdadeira gelada E a hora que mais judia é cinco da madrugada O melhor jeito que tem é você voltar pra mim Mas volte logo meu bem Antes que eu vire pinguim O frio que me apareceu até pode ser castigo Somente um beijo seu pode acabar com isso Outros beijos não valeu Outros beijos não valeu, só você me faz bom nisso Um homem igual a eu Sem mulher é um desperdício Dormir sozinho Dormir sozinho é fria, é verdadeira gelada E a hora que mais judia é cinco da madrugada O melhor jeito que tem é você voltar pra mim Mas volte logo meu bem Antes que eu vire pinguim Música O frio que me apareceu até pode ser castigo Somente um beijo Somente um beijo seu pode acabar com isso Outros beijos não valeu, só você me faz bom nisso Um homem igual a eu Sem mulher é um desperdício Dormir sozinho é fria, é verdadeira gelada E a hora que mais judia é cinco da madrugada O melhor jeito que tem é você voltar pra mim Mas volte logo meu bem Antes que eu vire pinguim Música Chegando agora Alzira Pra você que pediu vou repetir Depois de mim Vai pra todos que gostam dessa linda música 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 Sei que você vai tentar me esquecer por aí E talvez tarde demais você vai descobrir Música Que um grande amor não termina na hora do adeus E seus sentimentos ainda são meus Que essas lembranças não vão se apagar Música Sei que você vai tentar se enganar e se iludir Música Mas com certeza verá que não dá pra fugir Música Ninguém consegue esquecer um amor grande assim Que tudo em você tem um pouco de mim São marcas que o tempo não pode apagar Música Depois de mim Música Ninguém vai conseguir te tocar Sem que faça você se lembrar Das loucuras que a gente viveu Depois de mim Todo amor vai virar ilusão Uma sombra da nossa paixão E de tudo que a gente viveu Música Música Ninguém com problema de coração e não, né? Música Arritmia Música Sei que você vai tentar se enganar e se iludir Música Mas com certeza verá que não dá pra fugir Música Alô, Almira, desculpa aí Almeira Gonçalves da Cruz Música 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 Alô, Marta Luzi 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 Se ninguém teve um ataque cardíaco aí, problema de coração, então está feito o exame. Você está muito bem do coração. E agora vamos deixar de música lenta, agora vamos lá. Nosso novo sucesso lançado ontem. Nós bebe só de safado. Oi, Usa Pereira, qual que é a sua música, minha amiga? Se eu esqueci, me perdoa aqui, porque eu não vi. Talvez eu não estava aqui. Quando eu não estou aqui, fica ali um recadinho ali, volto já. Se você mandou ali nesse momento, é porque eu não vi. Nós bebe só de safado. Garganta ruim. Chega lá então. Tão falando por aí, que nós bebe até cair. E quem acha engraçado, mas estão muito enganado. Nós bebe só de safado, é pra ficar encorajado. Vejam só como é que é, nós bebe só de safado, é pra ficar encorajado. Vejam só como é que é, nós bebe só de safado, é pra ficar encorajado. Vejam só como é que é, nós bebe só de safado, é pra ficar encorajado. Tão falando por aí, que nós bebe até cair. E quem acha engraçado, mas estão muito enganado. Nós bebe só de safado, é pra ficar encorajado. Vejam só como é que é, nós bebe só de safado, é pra ficar encorajado. Vejam só como é que é, nós bebe só de safado, é pra ficar encorajado. Tem gente bebendo muito até ficar embriagado Nós bebe só pra alegrar e pra ficar mais animado Nós bebe só de safado, é pra ficar encorajado Vejam só como é que é, nós bebe pra dar coragem Pra chegar nas mulheres Nós bebe pra dar coragem, pra chegar nas mulheres Alô, gente, pra que casar? Casar pra quê? Casar, casar, pra quê? Pra que, pra que casar? Se tá sobrando mulher bonita que não quer compromisso, mas quer coisar Tem gente só querendo coisar, hein? Pra que, pra que casar? Se tá sobrando mulher bonita que não quer compromisso, mas quer coisar Rosca e pira top É nóis Casar, casar, pra quê? Pra que, pra que casar? Se tá sobrando mulher bonita que não quer compromisso, mas quer coisar Casar, casar, pra quê? Pra que, pra que casar? Se tá sobrando mulher bonita que não quer compromisso, mas quer coisar Ninguém quer ter compromisso, e eu não sou diferente Ninguém quer ninguém no pé, seguindo os passos da gente Quer namorar, nós namora, quer fazer amor, tô aqui Mas se pensa em casamento, arruma outro louco por aí Casar, casar, pra que, pra que, pra que casar? Se tá sobrando mulher bonita que não quer compromisso, mas quer coisar Casar, casar, pra quê? Pra que, pra que casar? Se tá sobrando mulher bonita que não quer compromisso, mas quer coisar E mulher bonita tem demais aqui, hein? Oh, tchê, 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 tchê Sozinho eu sou, mas eu não tenho hora pra voltar Não tem ninguém me ligando e 10, 10 minutos no meu celular Pra quem gosta é de gandaia Sozinho eu tenho privilégio Casar pra nós no momento é mandar nossa vaca pro brejo Casar, casar, pra que, pra que, pra que casar? Se tá sobrando mulher bonita que não quer compromisso, mas quer coisar Casar, casar, pra que, pra que, pra que casar? Se tá sobrando mulher bonita que não quer compromisso, mas quer coisar Sozinho eu sou, mas eu não tenho hora pra voltar Não tem ninguém me ligando e 10, 10 minutos no meu celular Pra quem gosta é de gandaia Sozinho eu tenho privilégio Casar pra nós no momento é mandar nossa vaca pro brejo Casar, casar, pra que, pra que, pra que casar? Se tá sobrando mulher bonita que não quer compromisso, mas quer coisar Casar, casar, pra que, pra que, pra que casar? Se tá sobrando mulher bonita que não quer compromisso, mas quer coisar Alô, Maria Divina Silva Alô, pra você, boa tarde Alô, Ilza Pereira, vem chegando a sua música agora Amor Eterno Segura aí Somos um do outro Sol do amanhecer Sol do amanhecer Eu e você, noite e lua Oh, boa tarde Valeu, Alzeira Valeu, Marlene Estevam Uma semana pra você Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Moirene Oliveira Daqui a pouquinho sai Estrela de Ouro Voarei no céu Como um beijador Escreverei no ar Frase de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Eita música chonada Música 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 E vem chegando agora pra você que pediu Esse modão apaixonado Estrela de Ouro Alô, fãs e amigos de todo o Brasil Atendendo a vários pedidos de vocês Do nosso canal no Youtube E da nossa página no Facebook Vamos cantar essa cação pra vocês Estrela de Ouro É música chonada demais Pensa no trem bom Se inscreva no nosso canal E dê aquele joinha Essa música merece Meu Deus Meu Deus, onde está agora A mulher que amo Será que está sozinha Ou acompanhada Só sei que aqui distante Eu estou morrendo Alô, Kiko Lupe, nosso tecladista Pode sim, meu amigo Vou tocar pra você Daqui a pouco De lágrimas Meu Deus, mande que o vento Encontre com ela Alô, Geraldo, Basaglia Pra você essa música Pra dar minhas tristes notícias Com o seu açoite Dizer que por não estar abraçado com ela Eu choro o meu pranto Escondido no colo da noite Meu Deus Eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é A luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro A luz que me ilumina A luz que me ilumina Saudou do teu carreiro Pra vossa música Aô Dá vontade de raspar Um xixo na terra Alô, você que gosta Desse tipo de música A gente vai começar a gravar Os vizinhos aí Da semana Só com o modão apaixonado Se liga na gente Se inscreva no canal E acompanhe Meu Deus Mande que o vento Meu Deus Mande que o vento Encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias Com o seu açoite Dizer que por não estar abraçado com ela Eu choro Meu pranto escondido No colo da noite Meu Deus Eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é A luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro Alô, parceiro Um abraço pra vocês aí E até amanhã Até amanhã, meu povo Alô, Kiko Lupe Nosso tecladinho Só chegando a sua música Alô, nós pele Só de safado Tão falando por aí Que nós bebe até cair E que acha engraçado Mas estão muito enganados Nós bebe só de safado É pra ficar encorajado Vejam só como é que é Nós bebe pra dar coragem Pra chegar nas mulheres Nós não bebe até cair Nós bebe só pra divertir E ficar mais animado E um pouco encorajado Nós bebe só de safado É pra ficar encorajado Vejam só como é que é Nós bebe pra dar coragem Pra chegar nas mulheres Tem gente bebendo muito Tem gente bebendo muito Até ficar embriagado Nós bebe só pra alegrar E pra ficar mais animado Nós bebe só de safado É pra ficar encorajado Vejam só como é que é Nós bebe pra dar coragem Pra chegar nas mulheres Tão falando por aí Que nós bebe até cair E que acha engraçado Mas estão muito enganados Nós bebe só de safado É pra ficar encorajado É pra ficar encorajado Vejam só como é que é Nós bebe pra dar coragem Pra chegar nas mulheres Chegando pra vocês Chegando pra vocês na hora Sou firme Sou firme, sou forte Pra amar, sou decidido No amor, dou sorte E sou resolvido E sou resolvido Na hora de amar Eu perco sentido Se com quem estou Se com quem estou Sussurro em meu ouvido Se quem estiver comigo Mordendosa pra amar Meu mundo fica pequeno Não consigo mais pensar Gosto de carinho inteiro E sussurro em meu ouvido Quando é pra fazer amor Gosto de ser seduzido Sou firme, sou forte Pra amar, sou decidido No amor, dou sorte E sou resolvido Na hora de amar Eu perco sentido Se com quem estou Sussurro em meu ouvido Pra fazer amor comigo Preciso ser seduzido É saudade, carinho e tempo E sussurro no meu ouvido Minha entrega é total Meu mundo fecha comigo Meu segredo no amor É sussurro no meu ouvido Pra fazer amor comigo Preciso ser seduzido É saudade, carinho e tempo E sussurro no meu ouvido Minha entrega é total Meu mundo fecha comigo Meu segredo no amor É sussurro no meu ouvido Sou firme, sou forte Pra amar, sou decidido No amor, dou sorte E sou resolvido Na hora de amar Eu perco sentido Eu perco sentido Se com quem estou Sussurro em meu ouvido Sou firme, sou forte Pra amar, sou decidido No amor, dou sorte E sou resolvido E sou resolvido Na hora de amar Eu perco sentido Se com quem estou Sussurro em meu ouvido Eu perco sentido Eu perco sentido Sussurro em meu ouvido Sussurro em meu ouvido Eu estou numa sinuca Já não sei o que fazer A gatinha é um avião Uma menina de prazer Diante de sua beleza Chega na espinha Tão frio Mas se ela marca a touca Ao beijar a sua boca Antes dela dizer Oi tio Apaixonado por ela Já não sei viver sem ela Se estou na rua De repente ouço Tio No nada ela aparece Dizendo que não me esquece E no sorriso ela diz Saudade tio Eu estou numa sinuca Já não sei o que fazer A gatinha é um avião Uma menina de prazer Diante de sua beleza Chega na espinha Tão frio Mas se ela marca a touca Ao beijar a sua boca Antes dela dizer Oi tio Apaixonado por ela Já não sei viver sem ela Se estou na rua De repente ouço Tio No nada ela aparece Dizendo que não me esquece E no sorriso ela diz Que saudade tio Apaixonado por ela Já não sei viver sem ela Se estou na rua De repente ouço Tio No nada ela aparece Dizendo que não me esquece E no sorriso ela diz Ei tio, tá correndo de mim? É parceira, agora não tem como correr não, hein? Mas quem diz que eu vou correr Agora eu vou partir pra cima Ô tchê 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 Remédio bom é cachaça, meu povo Essa música do nosso amigo Ademilson Ferreira Compositor Bão de Mar Os Caipira Top Sua mulher te traiu Não fique adorrecido Chifre foi feito pra homem O boi usa de atrevido Sua mulher te traiu Vai pro lar encher a cara Pra curar a dor de corno Remédio bom é cachaça Sua mulher pulou a cerca E dormiu com o Ricardão Não adianta ficar bravo Nem arruma confusão É melhor ficar quietinho Que essa dor logo passa Pra curar a dor de corno Remédio bom é cachaça Sua mulher te traiu Não fique adorrecido Chifre foi feito pra homem O boi usa de atrevido Sua mulher te traiu Vai pro lar encher a cara Pra curar a dor de corno Remédio bom é cachaça Quando um homem leva chifre Ele vira um machão Dá um couro na mulher Quer matar o Ricardão Não tem medo de polícia Enfrenta qualquer varanda E o povo tá comentando Tem mais um couro na praça Sua mulher te traiu Não fique adorrecido Chifre foi feito pra homem O boi usa de atrevido Sua mulher te traiu Vai pro lar encher a cara Pra curar a dor de corno Remédio bom é cachaça Quando um homem leva chifre Ele vira um machão Ele vira um machão Dá um couro na mulher Quer matar o Ricardão Não tem medo de polícia Enfrenta qualquer varanda E o povo tá comentando Tem mais um couro na praça Sua mulher te traiu Não fique adorrecido Chifre foi feito pra homem O boi usa de atrevido Sua mulher te traiu Vai pro lar encher a cara Pra curar a dor de corno Remédio bom é cachaça Olha o chifre aí, companheiro Chegando agora a música muito linda Pra quem tem o coração forte, hein? Outro amor nunca mais Os Caipira Top Todo mundo que eu encontro Quer saber Se eu ainda Sinto falta De você Não me expondo Mas meu peito Tem vontade De dizer Outro amor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Minhas noites São vazias Sem você Os meus dias São escuros Sem te ver Minha vida É tão triste Desde que Desde que Você partiu Outro amor Nunca mais Nunca mais Eu queria Tanto, tanto Te esquecer Te esquecer Mas em tudo Vejo um pouco De você Sem destino Sem destino Vou sozinho Com você Com você no coração Outro amor Outro amor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Vontade de te ver Chegando agora Aô Os Caipira Top Eu passei Eu passei em sua casa Somente pra lhe dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não te vi Fiquei magoado Pedi água Pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede Minha sede é diferente Ai, ai, ai É vontade De te ver Oh, vontade De te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Conversamos pra valer Me levaram pra cozinha E havia as panelas Ferver Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, ai, ai É vontade de te ver Agora em minha casa Eu quero te receber Agora em minha casa eu quero te receber Quero dar uma festinha Pros meus pais te conhecer Te apresentar Te apresentar aos meus velhos Vou ter imenso prazer Te apresentar aos meus velhos Vou ter imenso prazer O encontro dos nossos pais Breve vamos promover Aí vai ser diferente Ai, 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 ai Toda hora irei te ver Eu passei em sua casa Somente pra lhe dizer Que estou apaixonado Eu loucamente por você Não te vi Fiquei no aguado Pedi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, ai, ai É vontade de te ver Agora em minha casa Eu quero te receber Quero dar uma festinha Pros meus pais te conhecer Te apresentar aos meus velhos Vou ter imenso prazer O encontro dos nossos pais Breve vamos promover Aí vai ser diferente Ai, ai, ai Toda hora irei te ver Ei, você que gosta de tomar uma Cuidado com a bebedeira Os Caipinha Top Cuidado com a bebedeira Meus amigos cachaceiros Sei que todo mundo morre Quem bebe morre primeiro Se você dormir na praça Você vai pegar no som Cuidado meu companheiro Que o de tonto Não tem dono Aô, meus amigos Cuidado com a bebedeira Quem bebe muita cachaça Só uma pronta confusão Deixa a mulher liberada Da chance pro ricardão Depois perde a família Que é o maior tesouro E leva como lembrança Uma peruca de touro Opa O negócio do pinguço É ficar sempre caído Coitadinha da mulher Parece não ter marido E se ela vai embora Ele fica aborrecido Depois vai ficar pegando Igual o touro bandido Gosto muito de um bom vinho Mas nunca enxou a taça Mulher gosta de perfume Não de cheiro de cachaça Enquanto cês bebe pinga Eu tomo suco de uva Já tô montando um abrigo Só pra cuidar de viúva Música Cuidado com a bebedeira Meus amigos cachaça Sei que todo mundo morre Quem bebe morre primeiro Se você dormir na praça Você vai pegar no som Cuidado meu companheiro Que o de tonto não tem dono O de tonto não tem dono, hein? Gosto muito de um bom vinho Mas nunca enxou a taça Mulher gosta de perfume Não do cheiro de cachaça Enquanto cês bebe pinga Eu tomo suco de uva Já tô montando um abrigo Só pra cuidar de viúva Eu sem você Sucesso Os Caipira Top Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade Com saudade Com saudade de você Tudo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Música 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 Aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Aô, chegando agora Toalha Branca Aô, modão Os Caipira Top Todas as noites venho nessa casa Para dar fim da minha tristeza Todos sabem a hora em que chego Deixa reservado num canto essa mesa Manda retirar todas as cadeiras Para ninguém sentar ao meu lado Se ela não pode vir sentar comigo Não senta ninguém, nem mesmo amigo Pra não ver chorar esse embriagado Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Tomo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo O dono do bar já sabe que eu Não dou valor nenhum em minha vida Sabe também o que aconteceu Por que perdi minha mulher querida Por uma mentira ela foi embora Diz que também chora magoada e ferida Sofro aqui sem ela essa dor que não sara Aqui neste bar já enchi a cara Mas não esqueci o amor dessa bandida Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Tomo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Tomo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo Os caipira top Olha o clarão da lua parece o sorriso dela Cabelo de samambaia debruçada na janela O sol me olhando quente Deduzindo meu que O seu jeito me fascina Sua boca de menina Tô doidinho pra beijar É botar fogo na lenha É botar fogo na lenha E se você me quer Venha pra nosso fogo pegar E se não cozinha a raça Esse amor me alimenta Não demora a minha abraça Nem me experimenta Vou matar o meu desejo Vou me lambuzar de beijo Nessa boca de menina E se não cozinha a raça Esse amor já ficou pronto Não demora a minha abraça Deus aprova o nosso encontro Vamos assoprar a brasa Que tá só nós dois em casa Vem em mim que eu tô no ponto Oh meu bem Deixa eu ser seu passageiro Passa aqui Eu tô no ponto Olha o clarão da lua Parece o sorriso dela Cabelo de samambaia Debruçada na janela O sol me olhando quente Reduzindo meu querer O seu jeito me fascina Sua boca de menina Tô doidinho pra beijar É botar fogo na lenha E se você me quer Venha pra nosso fogo pegar E se não cozinha a raça Esse amor me alimenta Não demora a minha abraça Vem em mim experimenta Vou matar o meu desejo Vou me lambuzar de beijo Nessa boca de menina E se não cozinha a raça Esse amor já ficou pronto Não demora a minha abraça Deus aprova o nosso encontro Vamos assoprar a brasa Que tá só nós dois em casa Vem em mim que eu tô no ponto E se não cozinha a raça E se não cozinha a raça Esse amor me alimenta Não demora a minha abraça Vem em mim experimenta Vou matar o meu desejo Vou me lambuzar de beijo Nessa boca de menina E se não cozinha a raça E se não cozinha a raça Esse amor já ficou pronto Não demora a minha abraça Deus aprova o nosso encontro Vamos assoprar a brasa Que tá só nós dois em casa Vem em mim que eu tô no ponto Os Caipira Top Eu vejo a te falei Que assim não vai dar certo Não fica me dando bola Quando o seu homem está perto Esse cara é perigoso Parece um bicho feroz Se essa fera descobrir Ele é doido e mata nós Amanhã você me liga A gente marca pra sair Taca pinga nele Bota ele pra dormir Enche um copo de cachaça Dá pra essa fera tomar Bota ele no tapete Espera ele apagar Aí a gente sai Pra curtir nossa paixão Pra mim você é tudo Dona do meu coração Temos que tomar cuidado Se esse doido vem atrás Mata eu, mata você Aí adeus pra nunca mais Meu bem já te falei Que assim não vai dar certo Não fica me dando bola Quando o seu homem está perto Esse cara é perigoso Parece um bicho feroz Se essa fera descobrir Ele é doido e mata nós Amanhã você me liga A gente marca pra sair Taca pinga nele Bota ele pra dormir Enche um copo de cachaça Dá pra essa fera tomar Joga ele no tapete Até ele apagar Aí a gente sai Pra curtir nossa paixão Pra mim você é tudo Dona do meu coração Temos que tomar cuidado Se esse doido vem atrás Mata eu, mata você Aí adeus pra nunca mais Meu bem já te falei Que assim não vai dar certo Não fica me dando bola Quando o seu homem está perto Esse cara é perigoso Parece um bicho feroz E essa fera descobrir Ele é doido e mata nós Meu bem já te falei Que assim não vai dar certo Não fica me dando bola Quando o seu homem está perto Esse cara é perigoso Parece um bicho feroz E essa fera descobrir Ele é doido e mata nós Chegando agora Modão pra vocês Nuvem escura Oscar e vira top Foi ontem à noite Em diversas boates Procurando amor E não encontrei Pra casa Voltei de paixão Gremoendo Será que no mundo Não tenho alguém Pra ficar comigo No jogo da vida Parece um castigo Todos os meus jogos Eu saí perdendo Fiquei na cozinha No quarto Na sala Tava sem lugar O mundo calado Sufoco danado Comecei a chorar Eu voltei pra rua E nem mesmo a lua Me deu atenção E pra aumentar Minha solidão Uma nuvem escura Cobriu o luar Meu Deus Tenha pena Desse pobre homem Mais um filho seu Nas lutas da vida Sempre perdeu Me dê uma chance Tenha dó de mim Me ensina o caminho Que vai ao encontro Da felicidade Precisa encontrar Um amor de verdade Que essa ansiedade Logo tenha fim Daqui a pouquinho Saindo hoje Eu vou pro boteco Pra minha amiga Ana Marinho Que não sou maluco Marta Luz Fiquei na cozinha No quarto Na sala Tava sem lugar O mundo calado Sufoco danado Comecei a chorar Eu voltei pra rua E nem mesmo a lua Me deu atenção E pra aumentar Minha solidão Uma nuvem escura Cobriu o luar Meu Deus Tenha pena Desse pobre homem Mais um filho seu Nas lutas da vida Sempre perdeu Me dê uma chance Tenha dó de mim Me ensina o caminho Que vai ao encontro Da felicidade Precisa encontrar Um amor de verdade Que essa ansiedade Logo tenha fim Eu vou pro boteco Eu não esqueço Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa Ela já desconfiada, que eu estava lhe enganando Bagunçou as minhas coisas, e as minhas roupas sai cheirando Pegou meu computador e entrou na internet Vasculhou meu notebook, WhatsApp e o Facebook E descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa Vamos lá Já valeu, hein? Já valeu, mano E bora? Não importa a sua vida, noite gelada Tchau, um beijo no coração de todos Vou sair na madrugada, a sua procura Hoje eu não tenho pressa de voltar pra casa Hoje se eu não te amar, vou dormir na rua Não sou maluco, não, sou apaixonado Se eu sou doidão, 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 doidão É por você Não sou maluco, não, sou apaixonado Fico sonhando acordado, alucinado, sem você Se acaso estiver dormindo ou muito cansada Ou simplesmente não puder eu encontro o meu Vou virar em meio a brisa da noite a voz dizendo Eu te amo, te amo, te amo, te amo Sou eu que no meio da chuva quero um beijo seu Não sou maluco, não, sou apaixonado Se eu sou doidão, 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 é por você Não sou maluco, não, sou apaixonado Fico sonhando acordado, alucinado, sem você Se acaso estiver dormindo ou muito cansada Ou simplesmente não puder eu encontro o meu Vou virar em meio a brisa da noite a voz dizendo Eu te amo, te amo, te amo, te amo Sou eu que no meio da chuva quero um beijo seu Não sou maluco, não, sou apaixonado Se eu sou doidão, 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 é por você Não sou maluco, não, sou apaixonado Fico sonhando acordado, alucinado, sem você Fico sonhando acordado, alucinado, sem você Fico sonhando acordado, alucinado, sem você Fico sonhando acordado, alucinado, sem você